Oi gente, bom dia! Pra quem não me conhece ainda, me chamo Luciana Pompeu, né? Tô aqui hoje iniciando um vídeo aqui em São Paulo, acabei de chegar em São Paulo, né? E vamos à compra. Agora é meia-noite e quarenta, meia-noite e cinquenta por aí, mas eu acordei, acho que era onze e quarenta que eu acordei. Acordei, aliás, dormimos, acho que já era nove horas, acordamos onze e quarenta. E é isso, a rotina daqui em nosso São Paulo é bem correria. Hoje a minha amiga Fabiana não veio, só veio a minha outra amiga, que eu vou mostrar pra vocês, a Vânia, que sempre também tá com nós. Vou mostrar agora aí, ela aí. A Vânia. Bora às compras! Bora, Vânia! Ela é nossa outra amiga e nós estamos aqui no hotel total, como sempre, minha mala ou da Vânia, ali, né? Nós estamos aqui. Era pra estar em três, só que a dona Fabiana hoje não veio, né? Não deu certo dela vir, né? E é assim. Essas compras, né? E vamos, gente, aqui meu carrinho tá vazio. Totalmente vazio. E estamos aqui, né? Qual é o andar? Olha, gente. Inimiga da moda. Hoje eu coloquei um clópede e vamos sair. Mas eu coloquei esse cardigan aqui, ó. Saindo desse hotel que eu fico, já caí de frente aqui, ó, esqueci essa rua aqui dela. Depois eu vou lembrar e vou escrever pra vocês aqui o nome dessa rua. Ó, aí eu vou pegar agora a Rodrigo dos Santos lá e aqui é a João Teodoro. Hotel, esse hotel é o Hotel Total Braz. E vamos pra feira. E é assim, né? Vamos trabalhar, né, minha gente? Bora, vai! Pra cá. E vamos, gente. Vou tentar gravar pra vocês. Não sei como que vai ser. Mas vou tentar fazer o possível aqui, tá, gente? Deixa seu like, deixa seu comentário. E dá forcinha pra nós aí no canal. Gente, que lindo. Gravando um pouco pra vocês da feira. Ó, gente. Agora já deu de 5 horas. Ó. Já tô com o meu carro aqui bem de ser cheio. Não deu... Hoje só a correria. Graças a Deus. Ó. Tudo isso que tá aqui em cima dessa cama é meu. Será esse aqui que tá em cima dessa cama aqui? É meu. E nós vamos arrumar. Ainda tem aqui um pouquinho aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Boa noite. Então a gente já tá aqui em São Paulo arrumando as bagunças. Arrumando as roupas das compras. Pra que... Pra nós picar a mula na quarta-feira, se Deus quiser. Tem que agilizar, né? Porque amanhã é outro dia de compra. Fora que você não viu ainda que vovó já comprou mais um pouquinho de coisa aqui, ó. Ó. Olha aqui que vovó comprou. Vou encher umzinho. Ó. Coisa. Coisinha linda. É só umas coisinhas que estavam faltando. Porque eu já tinha comprado umas coisinhas lá também. Ó. Agora comprei tamanho maior um pouquinho. Comprei a mantinha rosa que eu tava querendo. Comprei a mantinha rosa que eu tava querendo. E comprei o kit de bolsa. Ó. O kit de bolsa pra ela. Mochilinha. A bolsinha. Uma frasqueirinha. E uma... Não sei o que bolsa que é. O que que é isso aqui? Uma bolsa. Sei que vem quatro peças. Quatro peças. Deu R$123,12. Tá muito cheio, gente. Só esse pedacinho que tá vazio. Mas tá muito cheio. Não, obrigada. Gente, parei agora pra tomar café. Não... Não é nada. É segundo dia hoje. Não consegui gravar ontem. Ontem, segunda-feira, tava lotado de gente. Muito lotado de gente. E depois disso, como tava... Aí depois já comecei a ficar cansada. E perdi o foco. Sério. Aí hoje eu tentei gravar na parte da manhã também. Não consegui. Tava muita gente. E eu fazendo compra, né? Fazendo compra pra duas pessoas. Pra mim e também pra duas pessoas. Pra minha amiga Fabi. E pra outra amiga minha de lá da minha cidade. Que ela vem de roupa evangélica. Ela pediu pra me comprar pra ela. E daí a gente quase não tinha tempo de tá pegando nem celular. Porque eu tava fazendo esses trabalhos, né? Aí hoje... Falei, eu vou gravar hoje. Vou terminar de gravar esse vídeo. Aí agora eu vim tomar aqui. Tô no hotel. O hotel que eu fico sempre é no hotel Total Braz. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês o café da manhã daqui. Tô falando com vocês baixo porque eu tô um pouco com vergonha. O negócio tá aparecendo ali. É um carrinho de pegar prato. Bandeja. Água sempre. Tô com uma garrafinha de água. E o nosso café da manhã daqui é maravilhoso também. Olha a Vânia. A Vânia tá light. Dá um oi aí, Vânia. Dá um oi, Vânia. Oi, Vânia. A minha amiga é meio tímida, tá? Eu tô meio fraquinha aqui também, ó. E é isso aí. Ainda tô arrumando a coisa aqui, ó. Não falta aquele saco. Quebrada, hein? Acabei de arrumar as coisinhas daqui. Gente, não deu de finalizar pra vocês o vídeo. Não deu de terminar o vídeo lá em São Paulo. Já tô em Varza Grande. Acabei de chegar aqui, ó. Tô com os vardos aqui. Agora tô aguardando já duas horas de voo só. Até chegar aqui na minha cidade, em Puiabá. Agora tô aguardando ônibus pra mim e pra minha casa. Que é mais três horas de viagem. Três, três e pouco, quatro horas. Tudo depende da estrada, depende do ônibus e tudo mais. Mas o que eu tentei gravar pra vocês, eu consegui. Essa viagem foi bem corrida. Bem assim, bem... Bem intensa. E ela foi bem assim porque eu fui pra me comprar pra mim. Aí eu tive que ajudar a comprar pra minha amiga Fabiana. Eu tive que comprar... Não só eu comprar, tem a minha outra amiga também que tava junto com nós. Ajudou eu também a comprar. Aí a outra amiga minha também de Mutum, que vem de moda evangélica. Ela pediu pra me comprar pra ela também, que ela não tá viajando, né? Aí eu fui também, fui e comprei pra ela também. Então eu fiquei comprando pra duas pessoas. Da Fabi e a Vânia também me ajudou, né? E da outra eu comprei sozinha. Então assim, por isso que não deu muito de gravar. Ou você gravava ou você comprava. Então eu preferi focar nas minhas compras lá, né? Eu tô meio afastando, assim, gente, por conta que tem uma senhora aqui atrás. Aí eu preferi focar nas minhas compras e deixar pra mim depois gravar. Mas acabei não gravando quase nada, tá? Gente, já lembrando vocês que vai ter vídeo de novidade. Vou chegar lá pra tentar gravar pra vocês o vídeo de novidade. E também achei na segunda-feira, foi muito top de linha. Foi... tava lotado. Segunda e terça-feira, lotado de gente. Por isso, mas também não consegui gravar, pegar no celular pra gravar. Porque eu precisava gravar e comprar. Então eu precisei focar lá nas minhas compras, né? E graças a Deus, eu acredito que eu fiz uma boa compra pra mim. Fiz uma boa compra pra minha amiga Fabiana. A minha amiga Vânia também ajudou eu comprar também pra ela. Nós compramos juntos. Aí fiz também pra outra amiga também. E foquei lá, né? Vamos trabalhar. E é isso. Você aí que é novo no canal, se inscreve no canal. Deixa seu like, se inscreve. E... E assim, gente, tá? Desculpa alguma coisa, hein? Tô meio sumida do canal. Gente, eu tô aqui arrumando minhas coisas, né? Teve uma cliente que pediu pra mim... Blazer. Aí eu consegui blazer só no preto e no branco, gente. Olha que lindo. Tô levando o M e o G no preto e no branco. Quem quiser só me chamar. O valor dele tá saindo R$ 119,90 do blazer. Meninas, olha esse cropped no bengadline. Olha que lindo. Peguei ele nessa estampa, no cacto, nessa outra estampinha e nessa outra. Pra vocês montar seus looks com shortinho jeans, pantalona, calça jeans, shortinho no corine. Olha como eles são lindos. Lindos. Não vou conseguir postar todas as coisas pra vocês, que não tem como. Mas eu tô levando muita peça linda pra casa. Ó, gente. Isso aqui só é um trechinho. Esse rosinha aqui é bolsinha do meu neném. Só um trechinho de roupa que tem. Fora que tá aqui no chão. Fora que tá ali. Ai, muita coisa, gente.